A roca é do meu meio O monte de quimolinho lá no trás Que tem tão pouco a dor E aí por quê? Tem galonza cego, tem galamanta E seus olhos e raios Aí meu Deus Filma eu, filma eu Vai sair da glória, vai sair da glória Vai sair da glória Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sim, é É essa aí Que bloco esse Eu quero saber É o mundo técnico Que vim é contratar você Ah, mulher Sou um crime, foi de jogo bem legal E nunca me julgou no tréquival Sou um crime, foi de jogo bem legal É o cabelo, foi de jogo bem legal É o cabelo, foi de jogo bem legal Sou um crime, foi de jogo bem legal É o cabelo, foi de jogo bem legal É o cabelo, foi de jogo bem legal O que? O que? Alguém falou alguma coisa? O que? Alguém falou alguma coisa? Eu tenho um tempo junto aqui e eu espero que seja um tempo agradável. Eu escolhi umas canções que tocam muito meu coração, que chegam em mim e me atravessam de alguma maneira. E é dessa maneira que eu espero que elas cheguem até vocês através desse som hoje. Beleza? Ótima tarde e vamos que vamos. Uhul! Uhul! Eu quero que venha aqui, que eu te mando pra morrer. Caralho! 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 Que vem junto com seus suddinhos Acorrentados num carro de cor Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Chega mais Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Com o jogo cabina linda Aqui onde estão os homens Eu quero ver De uma banana de açúcar Do outro lado capital Aos ventos, senhores, sentados Vendo a colheita do alto Branco por branco Sendo envolvido por mãos negras Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Quando o zumbi chegar O que vai acontecer? Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver